Agora uma preocupação que os moradores do Jardim Novo Itaguaçu, em Campinas, estão enfrentando todo santo dia. A principal rua do bairro está desmoronando, é um buraco enorme se abriu ali. A repórter Cristina Maia está ao vivo no local para mostrar essa situação para a gente. Cristina, boa tarde para você. Isso tudo aí atrás de você apresenta um perigo para quem circula pelo trecho, né? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para todo mundo. Olha, o perigo é enorme, tão grande quanto o buraco. Olha só o buraco que se formou aqui, Eduardo. Tudo isso aqui antes era coberto por terra. A gente tem uma prova disso, que é essa cerca aqui, ó, suspensa. Ela continua lá no outro lado da estrada. Olha só, agora está suspensa. Lá embaixo tem também um poste que tombou. Muito lixo que agora os moradores começam a jogar aqui embaixo. Manilhas que estão soltas aqui dentro também. E olha, a situação não está pior porque ainda não choveu, viu? Pode piorar. O Brás vai mostrar para a gente. Olha só, a manilha que ainda está presa debaixo do pedacinho de estrada que sobrou. Embaixo dela tem um grande buraco já com muita erosão ali embaixo. Olha aqui o lugar onde a gente está. Já tem uma rachadura no chão. Não só aqui pertinho da gente, mas também na metade do que sobrou dessa estradinha. Aqui é a entrada do bairro Jardim Novo Itaguaçu. A gente está à margem da rodovia Santos Dumont e para cá é desviado toda a água pluvial da rodovia. Olha só, a gente vê aqui, ó, a canalização da água. A água, tanto de um lado da pista quanto do outro, desce por aqui e vem parar nessa estradinha onde a gente está, nessa manilha, e passa aqui por baixo. De acordo com os moradores que estão aqui todos revoltados, viu? Do outro lado da pista também tem uma invasão e eles fizeram uma canalização clandestina de esgoto para cá. A gente vê que tem muito esgoto aqui embaixo também. E aí parece que uns dois, três meses atrás teve uma grande enxurrada e levou tudo embora. A Defesa Civil veio aqui, Eduardo. Está vendo aquela parte de terra lá na estrada? Tinha fechado tudo isso aqui, tanto de um lado quanto do outro. Mas uma parte foi aberta para que as pessoas continuem passando. Os moradores abriram o acesso aqui. Parece que tem um outro acesso clandestino de um outro lado do bairro, mas é muito mais longe. Mas tudo de forma clandestina para conseguir passar por aqui, Edu. É um sinal de descaso completo. Só vou reforçar o que você falou, Cristina. Porque a gente sabe que se demora mesmo para fazer esse tipo de obra, para consertar. Enfim, a Prefeitura demora para tomar providência nesse caso. Mas o mínimo que se espera é a sinalização no trecho. A gente percebe ali que não há sinalização nenhuma. Foi fechado ali, os moradores tiram, ninguém vai lá e resolve o problema. Enfim, é um símbolo de descaso mesmo. Porque já era para ter sido tomado pelo menos essa providência da sinalização e até agora nada. A Prefeitura falou alguma coisa em relação a isso, tem alguma previsão? Olha só, além disso que você está falando, Edu, olha só. Aqui desmoronou uns dois, três meses. Mas se a gente olhar lá embaixo, parece que passava até um rio aqui. Porque tem erosão lá para baixo. Então lá é uma coisa mais antiga ainda. A gente foi cobrar, viu? Agora, se você está assustado com o tamanho do buraco, você vai ficar mais ainda com a resposta das cobranças que nós fizemos. Tentamos cobrar a Prefeitura, a Prefeitura disse que da cerca para cá pertence a Colinas, já que a gente está na margem da rodovia, e da cerca para lá pertence ao aeroporto de Viracopos, que é uma área que vai ser desapropriada por causa do aeroporto, enfim. Então, a Prefeitura tirou a responsabilidade dela. Não é responsabilidade dela aqui. Ligamos para o aeroporto de Viracopos, que disse também que não é responsabilidade dele. Entramos em contato com a Colinas e ainda não tivemos resposta. Então, assim, é complicado porque os moradores estão aqui, todo mundo aqui estava conversando comigo agora há pouco, todo mundo muito revoltado. Eles abriram uma outra passagem um pouquinho aqui para frente. A Colinas veio, abriu tipo uma canaleta para eles não passarem. E aí eles não têm o que fazer. Como que eles saem do bairro? Se arriscando por aqui, viu, Eduardo? Eu sei de Cristina. Eu acho que o pessoal vai esperar acontecer um acidente grave para daí definirem quem que é o responsável por consertar esse problema. Porque eles estão esperando só isso acontecer, né? A situação é super grave, os carros passando ali nesse terreno que está totalmente instável, como a Cristina falou, e ninguém assume a responsabilidade pelo trecho. Se fosse uma grande obra que estivesse sendo feita, iam até disputar no tapa, né? Quem que fez, quem que investiu, enfim. Agora que tem o problema, ninguém quer assumir. Mas vamos ficar no pé, né, Cristina? Vamos seguir acompanhando a situação, porque não dá para os moradores ali do Jardim Novo Itaguastu ficarem desse jeito, com todo esse descaso, na entrada do bairro, no caminho que os moradores precisam fazer. Obrigado, então, viu, Cristina? Vamos seguir de olho mesmo. Obrigado a você e a toda a sua equipe. Muito boa tarde.